O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 0. O primeiro, do Dudu, foi um golaço. Daqueles de contagiar todo mundo. E foi o que aconteceu, mas claro, devidamente registrado. Não é só a euforia que merece ser compartilhada. Na semana passada, viralizou na internet o torcedor do Paris Saint-Germain, que filmou e fez questão de divulgar o sofrimento dos franceses no momento exato da eliminação histórica para o Barcelona. No futebol que os olhos veem pelo visor do celular, o coração também sente.